Música Olha agora uma péssima notícia para os apostadores da Loteria Federal. Essa semana o prêmio da Mega Sena foi milionário, né? Só um apostador lá do Mato Grosso tirou a bolada, mais de 30 milhões. Mas é o seguinte, os preços das apostas vão aumentar a partir do mês que vem. É brincadeira, eu não acredito. Quer dizer que o preço da Mega Sena, da Loto Fácil vai aumentar? É simples, eu que faço duas apostas por semana só vou fazer uma. Já dou dinheiro demais para o governo, só vou fazer uma. Wesley Moraes tem as informações aqui na tela. Olá Rogério, você que acompanha o Gazeta Alerta. Pois é Rogério, a partir do mês que vem, quem deseja ficar milionário por meio das loterias, das apostas, vai ficar um pouquinho mais caro a partir do dia 10 de maio. A gente explica para vocês que a Mega Sena, que hoje custa R$ 2,00, a aposta simples, seis números, a partir do dia 10 de maio vai passar para R$ 2,50. A Loto Fácil, que hoje custa R$ 1,25, vai custar R$ 1,50. Já a Quina, que hoje custa R$ 0,75, também vai ter o preço alterado para R$ 1,00. Como eu já falei, essas mudanças começam a valer no dia 10 de maio, ou seja, há pouco mais de um mês. Nós estamos aqui nessa casa lotérica, conversamos com algumas pessoas e disseram, o jeito é aceitar, né? Eu conversei com o senhor que todos os dias joga aproximadamente R$ 43,00 em jogos. Ele disse que o jeito vai ser diminuir e aumentar a fé para ver se acerta nesses números. Então, são essas as informações. Eu, enquanto esse preço está valendo, né, Rogério, R$ 2,00 está mais barato. Fiz a minha aposta, deixa eu pegar com o Sidney, está aqui, Mega Sena, seis números. E olha só, se vocês não me virem mais aqui no Gazeta Alerta, na TV Gazeta, você já sabe o motivo, né? Rogério, é com você aí no estúdio, Wesley Moraes, para o Gazeta Alerta. Boa sorte para você, viu, bom menino? Só não esqueça dos amigos. Quando ficar milionário, botar essa bolada no bolso. Esqueça dos amigos. Olha, esse aumento vem numa hora muito inapropriada, né? Quer dizer, o brasileiro enfrenta situação econômica difícil. Só faltam dizer que é por causa da enchente do Rio Madeira. Só está faltando isso. Mas não é porque é um aumento que vale para todo o país. Quer dizer, de R$ 2,00 para R$ 2,50. Eu pagava R$ 4,00 por semana. Se quiser continuar apostando dois cartões, eu tenho que pagar R$ 5,00. Não, está demais. Vou ficar só com um bilhete, porque se tiver que ganhar, vai ganhar, é com um, né? Então está feito. Música Música Música